O jornais, uma cidade inteira se movimenta diante de uma notícia sensacional. A cinematográfica Brasil, filme que realizou o suco de madame, com Mazaroff, com gato que vale ouro, gangsters e com a patroa. Que é que está raciando aí? É isso mesmo. Vai na prazer, que eu te meto a mão na cara, que você vai ver onde vai parar de escutador de baião. Desapareceu. Pobre livre, eu queria um gatinho, fora de casa, sozinho. Um gato que revela talento de ator, as perifécias do grande popular cômico brasileiro dentro de um entrecho movimentadíssimo. E como está na moda, os desfiles e concursos de beleza, tendo Mazaroff como juiz. E queijo-i? Ei, tora. Será que isso aqui vai dar? Você não me esquenta, você não me estoura, mulher. Como é que eu vou abracar isso tudo aqui? Quer dizer que o senhor é o arsênico chupim nacional? Mais ou menos. Só roubamos gente rica. Vamos, que de pobre também não tem o que tirar. Até aqui tem puxa, hein? Eu sou uma arma penosa. Bem-vindo seja esta casa. Bom, mas já vou embora, porque estão me chamando. Já vou. E esse gato aí, também baixou? Não. Ação, ferias. Todo mundo quer pegar um gato que vale tanto dinheiro. Mas Mazaroff o defende como um touro. Com um novo tiro de bilheteria do grande Mazaroff. Já senti, senti, senti. Marido trabalha fora. Tá bom também. Com uma nova estrela do cinema nacional, Odete Lara. Carlos Cotrim revelando-se como comediante. E mais, Lima Neto, Roberto Duval, Inai Javiana, Léo de Avelar e Gilberto Chagas. Além de outros artistas importantes e centenas de figurantes. Este para esquecer a vida e morrer de riso. Um espetáculo que vai se impor como... Um espetáculo que vai ser feliz. Um espetáculo que vai ser feliz.